Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Frederico, eu sou publicitário e eu tô aqui pra contar como eu comecei pra você. Quando eu comecei, gente, eu tinha feito um curso de design gráfico, tá? Na época nem chamava nem design gráfico, chamava planejamento visual gráfico. Eu comecei há 20 anos atrás e o que eu fiz? Eu tinha muita paixão pelo que eu fazia, eu tenho muita energia. Eu sempre fui muito aflito por trabalhar, eu sempre me envolvi com tudo que eu faço e ainda me envolvo muito. A mesma paixão que eu tenho de quando eu comecei, é a paixão que eu tenho hoje. Então o que eu fiz, gente? Eu vi que eu tinha um talento, comecei com a minha primeira empresa, que chamava Estúdio Digital. Eu tinha um sócio, tive alguns problemas, separei, vamos falar assim, quebrei a minha primeira vez. Mas foi ótimo porque a gente vai ficando duro, a gente vai ficando mais forte com o tempo que passa. E eu percebi que eu gostava muito de explicar e de passar as informações pra frente. Descobri o meu propósito, que era aproximar, ensinar. E hoje já são mais de 20 anos dentro da área de ensino. Mas como que eu comecei, gente? Foi muito interessante. Eu comecei, eu queria dar aula, eu já tinha dado uma aula numa pequena escola. Eu falei, pô, isso aqui é um negócio legal, é menos estressante do que a agência. Eu não queria muito trabalhar com isso. Eu percebi que não é essa área que eu queria, eu queria viajar, eu queria estar livre na parte de criação. E aí eu dei o primeiro passo. Eu coloquei um anúncio no jornal, na época não tinha Facebook, não tinha Instagram. Estava começando o Google e eu fiz alguns panfletos. E eu fiz a minha primeira estratégia de comunicação correta. Eu fui nas faculdades, que é onde o pessoal estudava e onde tinha o público-alvo que eu queria. Eu fui nas faculdades de comunicação. Eu fui no SEUB, no IESB e fui na UNB. E joguei os panfletos. Gente, quando eu comecei eu tinha um computador e eu não tinha mais nada. Eu divulguei sem ter as máquinas. E pra minha surpresa, gente, o pessoal ligou. E como eu falei, comunicação é uma questão de percepção. Eu tinha feito um material muito bonito. E eu comecei com o pé direito. Eu coloquei sete alunos de manhã, sete alunos de tarde e sete alunos de noite. Então eu comecei com a lotação máxima. E isso me deu muita segurança pra poder começar. E eu percebi que realmente uma embalagem, um design, uma comunicação bem feita funciona. Naquela época, o design foi o diferencial competitivo pra mim. E eu te convido a me acompanhar. Acompanhar a minha história. Eu vou contar cases nesse perfil pra você. Eu vou trazer dicas. Eu quero que você também coloque sugestões aqui pra mim. Pra poder entregar o conteúdo que você quer dentro de marketing. E vamos lembrar sempre, comunicação é uma questão de percepção. A gente tá junto e vamos lá.